As vezes a nossa vida vira parte de um entretenimento. Como um palco para divertir pessoas, a dor do outro pode acabar sendo um grande show. Nós estamos expostos e a vulnerabilidade nem sempre é bonita, mas as correntes que tentaram me aprisionar, uma hora eu sei, vão se tornar em liberdade, indomável e feroz. No começo essas correntes davam medo, mas agora não são mais sinônimo de morte pra mim. Já fui preso por centenas delas, mas não foi suficiente pra calar o amor que habita em mim. Me amordaçaram pensando que iam me calar, se esqueceram que não preciso de palavras pra falar. Eu começo onde eles dizem ser meu fim. Eu começo onde eles dizem ser meu fim. Querem me destruir? Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Querem me destruir? Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Sim, eu já bati de frente pra me manter coerente. Só quis proteger o que habita em mim. Hoje renascida morri simbolicamente pra qualquer corrente que você usa contra mim. Me amordaçaram pensando que iam me calar, se esqueceram que não preciso de palavras pra falar. Eu começo onde eles dizem ser meu fim. Querem me destruir? Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Querem me destruir? Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Podem até tentar, sugiro que juntem-se a mim, pois não vão me parar. Não, não, não